Estamos reunidos na presença de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo, Amém. Maria meu modelo de vencer as contrariedades. Ó Maria, eu muitas vezes repeli a ideia, de que pudesse haver entre vossas companheiras de infância, mais tarde, entre as pessoas que conviviam convosco, quem não vos amasse. Era possível odiar-vos, sendo vós tão boa? Tão dedicada como eras, de que censurar-vos? Ó meu filho, Jesus era mais meigo, mais dedicado, mais generoso do que eu, e teve inimigos e contraditores, eu tive também os meus. Não que fossem mais as pessoas que não me queriam, mas é que o caráter delas, é oposto ao meu, lhes fazia experimentar para comigo uma indisposição, da qual não se apercebiam, e que as forçava a serem pouco atenciosas comigo. E que talvez, interpretando mal a bondade de Deus, para com sua serva, e não vendo as provações porque Deus me fazia passar, julgavam-se menos felizes ou até esquecidas, e suas mágoas se manifestavam em explosões de mau humor. Eram mais infelizes do que mais, e eu orava muito por elas. Meu filho, se tiveres que sofrer de alguém, que não te estime, não lhe queiras mal, pede por ele e nunca lhe recuses os serviços que puderes prestar. Exemplo da medalha da Santíssima Virgem em um duelo. Paulo Kassagnac, membro do parlamento francês, em 1889, referiu em jornais de Paris o seguinte, Rochefort tinha insultado, num artigo, a memória da rainha da França, Maria Antonieta, assassinada na Revolução Francesa, eu rebati o insulto e a defendi, veio daí um duelo. Depois de uma tentativa de encontro, frustrada na Bélgica num quartel, nos vimos frente a frente nas vizinhanças de Paris. Era 10 de janeiro, e tínhamos neve até o joelho. Rochefort propusera, feroz, que atirássemos seis vezes. Ao primeiro tiro errou o alvo, eu fiz o disparo um instante depois, e Rochefort caiu. Julguei-o morto, porque a bala atingiu o ponto que o alvejara, batendo certeiro e enchei-o no quadril. Cercaram-no. Com surpresa verificou o médico, que em vez de atravessá-la de um lado ao outro, como devia acontecer, a bala fizera uma simples contusão. O projétil se tinha desviado. Sobre que? O médico procurou, e cada vez mais surpreendido, nos mostrou uma medalha da Virgem Maria, que alguém tinha costurado no cois das calças. Sem aquela medalha milagrosa, Rochefort teria sido fulminado. A fé e os rogos de uma oração devota, salvaram a vida de um ímpio, e pouparam aos duelistas um crime, e viu-se mais uma vez, de que pequeninas coisas se serve Deus, para mostrar o seu poder, e glorificar a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e minha, sede meu auxílio nas adversidades. Rezemos juntos para fortalecer a nossa fé em Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio agora e sempre, amém. Por intercessão da Virgem Maria, receba a bênção de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Fique na proteção maternal de Maria.